Fala galera, passando aqui para agradecer a cada um de vocês que acompanhou a nossa turnê aqui nos Estados Unidos, quem compareceu nos shows, muito obrigado, foi uma turnê assim incrível, a cada ano que a gente vem aqui fazer os shows, vem aumentando o público e o que a gente leva para o Brasil é um carinho enorme, um amor que os fãs passam para a gente, a gente também vem cheio de energia para cantar para vocês, para matar um pouquinho a saudade do Brasil, para dançar muito forró né, e eu quero agradecer demais, essa turnê foi um sucesso, como vocês podem conferir aí, postei muito nos shorts, nos vídeos curtos ali, tem muita coisa, além do DVD que a gente gravou ao vivo em Denbury ano passado, está aqui também, procura aí Alemão do Forró ao vivo nos Estados Unidos, bota no churrasco da sua casa, aumenta o volume que vai ser top, um beijo e ó, 2024 promete, turnê especial, ano comemorativo da minha carreira, vocês vão ver, novo show, nova estrutura, pegada e o bicho vai pegar, valeu gente, e dorme Forró!